Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todos. Bom dia para vocês, bom dia para mim, bom dia para nós. Agora eu vou dar uma, fazer uma aplicação aqui. Vou passar esse produtozinho aqui no meu cabelo. Vou não mostrar o nome. Eu vou passar aqui no meu cabelo porque eu vou lavar de tarde ou de noite. A minha filha falou, a Mayra falou que é no dia que eu for lavar. Eu passo de manhã, vou tirar a tarde, lavar normal com meu shampoo e meu condicionador. Aí eu vou passar agora vou fazer essa aplicação nas primeiras horas do dia. São 7h36 de manhã. Aí eu vou fazer essa aplicação para começar a fazer a minha tarefa do dia. Eu creio que seja assim. Depois eu vou mostrar a minha face. É assim. Eu estou usando, não sei se eu estou usando certo, porque ela compra as coisas para mim. A Mayra, ela compra as coisas para mim, os produtos. Aí eu fico perguntando a ela como é que usa. E de lá onde ela está, ela fica me ensinando. Eu acredito que seja assim, porque ele é um shampoo, um reforço. Eu acredito que seja assim. Olha minha filha, depois você veja aí, Mayra, meu amor. Vou lhe mostrar o vídeo depois. Ela vai. Eu curtei meus cabelo ano passado. Aí ela fica cuidando, comprando as coisas para eu me cuidar, minha filha. Meus bem-querês, meus amores. É meu xodó. Eu nem penteei hoje. Vou falar a verdade. Não penteei não. Está natural. 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 Natural que eu quero dizer sem pentear, né? Só mais um pouquinho. E o meu velho está ali. Minha esposa está ali só no meu avô. Graças a Deus.